Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sofá com o Dark, que saudades dessa série aqui no canal, hein? Pois bem, estamos de volta aqui no Sofá e hoje a gente vai ver a treta da semana, que é a influencer Camila Loures contra o Uber. Então já deixa aquele gostei pra ajudar esse humilde canal a continuar crescendo aqui no YouTube. A gente lança vídeos como esses aqui todo santo dia, vou dar play aqui num vídeo dela, onde ela reclama do Uber, e depois a gente vai comentar, beleza? Gente, eu simplesmente entrei no Uber, caraca, eu nunca passei por isso, gente, nunca, que desesperador. Eu simplesmente entrei no Uber, e o cara, aí eu falei, moço, tem como você fechar um vidro também, que tá na minha cara e tá frio. Aí ele falou, não posso fechar, protocolos do Covid. Aí eu falei assim, tá, beleza, mas é porque tá muito frio, eu posso, tem como você fechar um pouquinho mais? Aí ele falou, eu vou parar aqui, você pede outro carro, eu falei, não moço, por favor, tá tranquilo, então. Ele falou, eu vou parar o carro e você pede outro. Aí ele parou o carro, eu falei, moço, por favor, pode continuar. Ele falou, desce o meu carro agora e pede outro carro. A gente foi desesperada, vocês não tem noção, não. No meio de uma avenida em São Paulo, na hora, o Luiz só saiu pedindo outro carro, aí eu entrei no outro, chegou rápido e a gente saiu, mas, no, caramba, eu comecei a tremer, assim, eu não sei o que aconteceu, o que ele ficou contra mim, eu não sei. Gente, eu simplesmente... Aí é que resetou o vídeo. Gente, vou falar pra vocês, isso aqui é um processo ganho, né, praticamente, pro Uber, que foi postado aí. Porque, veja bem, a influencer, ela foi totalmente desproporcional ao que ela fez. Tipo, o cara tava no carro e aí ela pediu pra ele fechar a janela. E aí ele simplesmente falou que ele não poderia fechar por causa de protocolo de Covid. E aí ela pediu pra ele subir um pouquinho, aí depois... E, tipo, eu não vi ele desrespeitar ela, sendo bem sincero. Lembrando que a gente só tá ouvindo o lado dela, a gente não tá ouvindo o lado do Uber, especificamente. A gente precisaria ouvir o outro lado pra saber 100% dessa treta, né? Mas, de qualquer maneira, eu achei muito desproporcional pegar e fazer um stories pra milhares de pessoas, pra essas pessoas pegarem e irem atacar o cara que simplesmente falou. Não, tipo, vamos lá, você entra no carro, aí o cara tem um protocolo dentro do carro, porque o carro é dele, né? Então, vamos lá, se você tá no seu carro, você deve cobrar que as pessoas façam coisas. Por exemplo, não entrar comendo dentro do seu carro, que inclusive já teve Uber, que tomou a Exposite por causa disso, né? Influencer entrou comendo dentro do carro e queria comer, e o cara tinha que continuar. Taxistas também, né? E, no caso, né, tipo, ele simplesmente não queria fechar o ouvido por motivo X, motivo Y, qualquer motivo, sei lá. Às vezes tava quebrado, não podia subir o bagulho. E aí ela pegou, pediu uma vez, ele falou que não, aí pediu a segunda vez, aí pediu a terceira, pediu... Vai saber quantas vezes ela pediu. Aí o cara simplesmente pegou, falou, não, pede outro carro, não sei o quê, que possa te atender da forma que você quiser. Parou o carro, tirou a mulher dele do carro e pronto, acabou. Tipo, eu não senti que ele desrespeitou ela, não senti que ele pegou e jogou ela pra fora do carro, que ele ofendeu a integridade dela. Mas ela fez isso, ela pegou e fez... Acabou de terminar de renderizar meu vídeo aqui, eu vou postar daqui a pouco, sei. E aí, tipo, ela fez isso, ela pegou e atacou o ganha-pão do maluco, sabe? E é complicado esse tipo de situação, gente, é muito complicado, porque, tipo, é muito... Não é só falta de respeito que os influencers têm, às vezes, mas é falta de noção, sabe, com o que tá acontecendo. O maluco tá ali trabalhando, às vezes, 14 horas por dia pra fazer isso, tipo, levando a pessoa pra lá e pra cá. Tem uma nota ótima na Uber, trabalha cinco anos na Uber. O cara tem uma nota ótima, ele tem 4.90 e poucos, mano. O cara é um cara bem visto na plataforma. E aí, simplesmente porque o cara falou, não, tudo bem, então pega outro carro, você tem... Você quer que eu suba o vídeo e não vou subir, então sai do carro e vai pra outro, né? Não é como se eu tivesse parado e jogado ela no meio da avenida, chutado ela pra fora do carro. Sei lá, eu sei que é uma situação complicada, porque tem gente que é meio intransigente mesmo. Não vou ficar aqui também falando que o Uber, tipo, sei lá, às vezes o cara é um santo. Não, não é nem sempre assim, na verdade, é sempre o meio termo. Então, pode ser que o cara tenha sido intransigente, antipático, e aí acabou escalando, mas a resposta dela foi completamente desproporcional, ao ponto de escrutizar o cara pro Brasil inteiro, né? E eu achei meio chato esse tipo de situação. É, complicado, porque você, sendo Uber, né? Se você é um influencer e você tem um público pra te defender, beleza, mas sendo um cara genérico... Genérico entre aspas, tá? Tipo, quero dizer, um cara desconhecido. Nossa, acabei de ofender todo mundo que não é influencer agora. Eu também sou um cara genérico, tá? Pra vocês não reclamarem. Então, ser um cara desconhecido que nem a gente... Mano, se vem um influencer e pisa na gente, já era, acabou a nossa vida. Porque o cara chega com um público de 20 milhões pra te destruir, já era, acabou. Você não vai fazer nada da sua vida. Você não vai poder ter emprego, você não vai poder viver, vai ter que se mudar e coisas do tipo. E é foda isso, mano. É foda você ter pessoas que tenham esse poder e que usam esse poder de uma maneira ruim, né? E que foi o caso do que ela fez. Mas, enfim, tá aí o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.